Vamos trocar uma ideia hoje e falar um pouquinho sobre aquecimento de chip para o WhatsApp. Fala um pouco também sobre banimento, sobre tudo que envolve esses pontos. Olha, eu quero ser sincero pra caramba com você nesse vídeo. Eu não quero ficar te enrolando, te enganando aqui pra te vender uma coisinha no final, que provavelmente não vai funcionar pra você, mas eu quero trazer pra você a informação real de tudo que tá acontecendo. O WhatsApp tá banindo sem motivo, galera. Já recebi vários comentários aqui no YouTube falando assim, Fábio, minha mãe foi banida porque ela usa o WhatsApp, minha tia. E eu até comentei pro cara, poxa, talvez ela esteja mandando aqui muita mensagem repetida, né? Porque a gente sabe que essas senhoras costumam ficar mandando mensagem de bom dia, mandando corrente, e o WhatsApp pode entender isso como uma mensagem repetitiva. Segundo esse rapaz, a tia ou a mãe dele não tinha feito isso. Mas o que acontece? O WhatsApp tá sensível pra caramba. O WhatsApp, por muitos anos, deu prejuízo pra meta. Eles não ganhavam dinheiro. Recentemente, acho que tem menos de um ano, eles lançaram API oficial. E eles querem obrigar as pessoas a usar API oficial. Então, eles colocaram um sistema muito sensível que fica banindo as pessoas quando tem algum comportamento suspeito. Aí você vai falar assim, caramba, Fábio, mas não tem uma saída? Sim, tem saída. Existem estratégias pra você conseguir fazer disparo em massa no WhatsApp. Eu vou te falar algumas aqui nesse vídeo, vou aprofundar um pouco mais esse ponto de vista. Então, continua, assiste o vídeo aqui até o final, porque esse daqui vai ser um dos vídeos mais completos e sinceros sobre aquecimento de chip. Eu não tenho a pretensão aqui de forçar a venda de nada. Eu só quero te trazer a informação real e verdadeira. Eu tô querendo trazer mais vídeos como esse aqui no canal, que é um bate-papo. Eu não vou ficar fazendo aqui as aulas, os tutoriais. Eu vou fazer, vou fazer às vezes sim. Mas eu quero todo dia trazer um vídeo como esse bate-papo aqui. Então, se você se interessa e aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre estratégias de WhatsApp, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque todo dia vai ter um vídeo novo pra gente trocar essa ideia. E eu quero muito que a gente troque ideia também aqui nos comentários. Então, você já vai comentando aí como tá a sua experiência com banimento. Mas vamos continuar aqui nesse vídeo. Ah, e eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Fábio Aleixo, tá? E a minha missão nesse canal aqui é te ajudar a ter resultados em reais. Eu não vou botar minha tela, não vou botar aquele sonzinho, porque eu quero fazer o mínimo de edição pra publicar esses vídeos mais rápido, pra publicar todo dia. Aí depois você me diz se você gostou desse formato também. Mas vamos continuar aqui no vídeo. O que acontece? Como eu falei, o WhatsApp tá muito sensível e banindo a galera à toa. O que você precisa fazer pra diminuir o risco de banimento? Primeiro, você precisa aquecer um chip. Ah, Fábio, qual é a forma certa que eu não vou ser banido? Não existe uma forma infalível de você conseguir não ser banido. Aquela forma, blindar o seu WhatsApp, você jamais... Mas não existe, quem te fala isso tá mentindo pra te vender algo. O banimento é inevitável. Se você trabalha com WhatsApp, se você faz disparo em massa, uma hora ou outra você vai tomar um banimento. O que a gente faz é postergar o máximo possível esses banimentos. Até porque essas ferramentas vão se ajustando o tempo todo. Em janeiro teve uma atualização que eu perdi alguns chips. Outras pessoas próximas a mim que não perdiam chip há muito tempo perderam também. A gente recuperou, fez o reaquecimento, tá trabalhando novamente. Uma forma mais leve com esses chips. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Mas isso é inevitável. Claro que você botar um chip, mandar 100 mensagens, 200 mensagens e ser banido na mesma hora, você tá errando em alguma parte da sua operação. Você precisa ajustar pra que isso não continue acontecendo. Eu trabalhei com chips durante um ano que não foram banidos. Os chips de janeiro, eu já tô trabalhando com eles novamente e não fui mais banido. Mas provavelmente daqui um mês, dois meses, eu vou ser. O que eu vou fazer? Eu vou lá, vou pedir, vou solicitar que o chip seja desbanido. Quando ele desbanir, eu vou deixar ele no cantinho do pensamento. Depois, eu volto fazendo o aquecimento gradativamente. Aí você vai pensar assim, Fábio, mas como eu aqueço um chip? Olha só. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, totalmente gratuito, onde eu te mostro estratégias sobre aquecimento de chip. Desse assunto, é um dos vídeos mais visualizados no YouTube, talvez o mais visualizado, pra você ter noção da qualidade do conteúdo ali. Claro, eu tenho também um e-book sobre aquecimento de chip, que eu ensino tudo ali. E também tenho um checklist no Trello, dia a dia, o que você precisa fazer cada dia pra aquecer o seu chip. Aí você vai falar assim, Ah, Fábio, mas eu posso fazer aquilo dali e ser banido? Pode. Por quê? Aquilo dali é pra te ensinar a aquecer o chip. Por quê? Se você tiver uma lista ruim, você vai ser banido. O que eu quero dizer com lista ruim? Você chegou, começou a pesquisar no Google, um monte de e-mail, ou você ficou roubando contatos de WhatsApp, pessoas que nunca falaram com você, e de repente você manda uma cópia hiperagressiva, e com um link na primeira mensagem. Te garanto, você vai ser banido, por mais que você faça um superaquecimento. Existem alguns pilares principais pra que você não seja banido no WhatsApp, ou pra que você evite o banimento no WhatsApp. Que é o quê? Primeiro, você maturar muito bem o seu chip. Segundo, você ter uma boa cópia. A cópia é importantíssima. A gente sabe, né? O WhatsApp é criptografado, mas estranho, parece que ele sabe o que a gente tá falando pra ele mostrar propaganda pra gente. Estranho, parece que ele sabe o conteúdo das mensagens pra poder banir a gente. Então, ele é criptografado, não sei até onde, isso tá meio obscuro, a Meta tem recebido muito processo por causa desses banimentos, mas vamos continuar. Tem o aquecimento, tem a lista, de onde veio essa lista, de onde veio essas pessoas. A cópia, como você tá abordando essas pessoas. E outra, qual é a ferramenta que você usa? Você manda sempre exatamente a mesma mensagem? Se você faz isso, você vai ser pego como spam, é a mesma mensagem. Você manda, sei lá, 500 vezes a mesma mensagem, é spam, você vai ser banido. Então, existe todo um processo, toda hora eu esbarro aqui, eu vou tentar evitar, mas existe todo um processo, existe todo um passo a passo pra que você consiga contornar esses banimentos. Mas, pra isso, você precisa estudar, você precisa investir. WhatsApp hoje, é uma das formas de venda, com ticket, ticket não, vamos botar assim, com investimento mais baixo. Mas, você também precisa investir em algumas ferramentas, em algumas estruturas. Eu tô fechando algumas parcerias, pra trazer ferramentas pra vocês aqui no canal, custo absurdamente baixo. Que assim, o que eu quero é que qualquer pessoa consiga entrar. Ó, eu vou deixar uma pra você aqui, que é a primeira que eu já consegui, eu ainda tô fechando outras. É uma ferramenta pra você maturar o seu chip automaticamente. O que você vai fazer? Você vai chegar ali, você vai conectar vários chips, no mínimo quatro, tá? Você vai botar quatro chips, você vai carregar uma conversa, pode ser uma letra de música, ou você cria uma conversa no chat de EPT, ou você pega uma conversa sua, que você já teve no WhatsApp, você vai colar num bloco de notas, e o que vai acontecer? Esses chips vão ficar conversando, entre eles. Um grande erro quando a galera tá maturando o chip, é mandar, Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Acabou. Se trocar quatro mensagens é muito. Isso não é um comportamento normal. Você precisa manter um diálogo com a pessoa. E talvez você nem tenha tempo pra isso. Então o maturador automático te ajuda nesse processo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, e você vai se surpreender com o curso. Que além de maturador, ele é um ótimo disparador de mensagem. Mas pra quem faz uma mensagem única. Ele é ótimo, por exemplo, pra quem trabalha com lista quente. Pessoas que já são seus clientes, você vai disparar uma mensagem ali pra iniciar uma conversa, ele é ótimo. Muito bom. Muito bom mesmo. E o custo tá baixíssimo. Ele tem Spintax, cara. Spintax, eu tenho um vídeo que eu falei sobre isso, que é um vídeo de copy, eu vou deixar aqui no card e na descrição também. É um vídeo que eu falei sobre copy para WhatsApp. que a Spintax é uma forma de você randomizar muito o texto da sua mensagem. Assim a mensagem não repete, quase não repete. Repete muito pouco. Então você diminui o risco de ser visto como spam. E quando você dispara com essa ferramenta também, você pode intercalar entre chips. Que aqui tá uma grande sacada. Por que você vai querer enviar mil mensagens com chip, se você pode enviar 200 mensagens com 5 chips e no final você vai enviar as mil, mas você vai dividir entre os 5 chips e você vai conseguir fazer o disparo pra sua lista com mais tranquilidade. Essa ferramenta que eu vou colocar aqui embaixo faz isso muito bem. Ela vai splitando entre os números, dando intervalo de descanso entre eles. Usa Spintax, é fenomenal. Mas claro, você vai ter que fazer um investimento. É um investimento baixo? É. Mas você precisa. Senão você vai continuar sendo banido. O WhatsApp tá caçando as bruxas. Outro ponto importante, que eu falei aqui, né, dos 5 chips com 200 disparos cada um, você precisa ter uma contingência. Você precisa ter chips reserva. E outra, você precisa dividir a sua operação. Você não pode fazer tudo com um chip só. Vamos botar aqui quem trabalha com mercado digital. Você vai ter um chip pra fazer recuperação de carrinho. Você vai ter um chip pra fazer entrega de credencial de acesso na plataforma do curso. Você vai ter outro chip pra fazer prospecção. Ah, quem trabalha com mercados mais tradicionais, você vai ter um chip que faz prospecção. Você vai ter um chip que vai ser o SDR, a pessoa que vai conversar ali com o cliente. Você vai ter um chip que é o closer. Você vai ter um chip que vai enviar fatura. Agora, você tem que dividir tudo isso, porque se você concentra tudo num número só, é a receita do fracasso. Outro ponto muito importante que você precisa ficar atento é usar as ferramentas ideais pra sua necessidade. Por exemplo, essa ferramenta que eu te falei, que é o maturador. Ele é ótimo pra você fazer o disparo de uma mensagem única. Esses dias eu liberei pro mentorado meu essa ferramenta. Ele falou, cara, ele é fenomenal. Que ferramenta incrível. Eu tô disparando sem ter problema nenhum. Mas por quê? Era uma lista quente, eram pessoas que já eram clientes dele, e ele tava disparando mensagem pra essas pessoas com uma promoção. E ele já colocava até o link ali. Mas as pessoas já tinham contato com ele, já tinham o número dele salvo, ele já tinha o número dessas pessoas na agenda. Se ele precisasse criar um funil de vendas, essa ferramenta já não atenderia. Aí é melhor ele ir, por exemplo, pra um bot de conversa, ele ir pra uma ambler. Por quê? Ali ele consegue fazer um funil perfeito, condicionado à resposta do cliente, tirando dúvidas, fazendo um monte de coisa. Ah, não, mas ele quer que uma inteligência artificial faça esse atendimento. Caramba, tem o Zap Marketing que você consegue integrar com muito mais facilidade com o chat GPT. porque você coloca as informações ali e parece um atendimento humano atendendo aquelas pessoas. Eu ainda vou trazer essa ferramenta pra vocês, eu estou fechando alguns pontos pra trazer ela de uma forma bem interessante aqui pra quem está no canal. Então, já se inscreve, fica atento que eu vou trazer muita novidade, vai ser vídeo todo dia, então eu tenho que suar pra criar conteúdo pra todo dia. E eu tô suando aqui, literalmente, porque há muita luz aqui em volta e fica quente, 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 quente. Mas vamos continuar aqui no conteúdo do vídeo. Por exemplo, digamos que você tem uma equipe. Tem muita gente lá no meu grupo de aquecimento de chip? Mais uma coisa. É tanta coisa, gente. Vou deixar o link aqui se você quiser entrar no grupo. Eu tenho muita gente lá no meu grupo de aquecimento de chip que trabalha com empréstimo. Então, vamos botar assim. É um escritório e tem vários atendentes. Talvez você precise que várias pessoas atendam o mesmo número ou várias pessoas atendendo vários números, mas não é necessariamente uma pessoa atendendo aquele número. Você precisa organizar isso. Cara, vai pra Umbler. A Umbler, eles têm um funil bem interessante. Você consegue criar ali o funil de conversa. Você consegue conectar vários chips seja a API oficial ou não oficial. E uma coisa que ele tem muito interessante é que você consegue definir atendimento pras pessoas em uma janela só. Então a sua equipe não vai precisar ficar com várias janelas do WhatsApp Web aberta pra vários chips. Ou não vai precisar ficar no programa trocando de janela. Tudo abre num lugar só. E na hora que o lead chega você pode definir pra quem vai. Você pode randomizar, você pode botar pra uma pessoa específica. e você consegue controlar o time. Você consegue ter respostas rápidas. Cara, a Umbler pra quem tem um time e precisa atender com multi-agentes é, na minha opinião, a melhor ferramenta. Eles fazem disparo em massa? Fazem. Mas não é o core da ferramenta. Talvez eles até tirem isso. A grande questão deles é funil, integração com a API oficial, integração com a API não oficial, multi-agente e facilidade de atendimento. Então, assim, você precisa entender qual é a sua necessidade pra que você contrate aquilo que vai te ajudar de fato. Senão, cara, você vai ficar sendo banido. Você vai ficar perdendo chip. Você vai ficar perdendo tempo. E não é o que você quer. Você quer dinheiro. Então, cara, entende a sua operação. Trabalha a sua operação da melhor forma. Aí talvez você fale assim, mas, Fábio, caraca, como é que eu vou ter um tanto de chip assim? Eu preciso de um monte de celular? Provavelmente. Provavelmente. Eu sempre priorizei... Eu tenho um celular que tá gravando aqui. Comecei a gravar com o celular, gente. Olha que doido. Tô usando o DroidCam pra espelhar no OBS, gravar. Mas olha só, tô com dois celulares aqui perto. Esses dois celulares, tem um celular que tá gravando, tem mais celular lá dentro. Porque eu sempre priorizei ter, no máximo, dois WhatsApps, um business e um normal por aparelho. Isso me dava menos dor de cabeça. Ultimamente, como eu tive uma demanda muito grande de chips novos, eu comecei a clonar o WhatsApp. Usar aqueles clonadores. Eu tô usando um aplicativo que ele é muito bom e tá funcionando. Vai funcionar sempre? Provavelmente não. Mas, na minha necessidade aqui, eu precisava de uma solução rápida, eu peguei esse aparelho aqui, coloquei, eu nem lembro o nome do aplicativo, ele é, acho que, 15 reais por mês. Ele é baratinho. E eu comecei a clonar. Ele é interessante, porque eu consigo botar um GPS fake no aplicativo, consigo fazer algumas coisas. É clone app. Clone app. É bem bom. É bem bom. Tá funcionando. Cara, eu vou falar que isso vai funcionar pra sempre? Não. É um comportamento estranho. A gente... Vamos botar assim. É como se a gente tivesse uma pontuação no WhatsApp. Tudo que a gente faz de estranho é um ponto negativo. Mas, se no todo, a pontuação for positiva, a gente consegue se manter. Então, como eu tenho uma operação muito bem estruturada, eu tô conseguindo clonar. Talvez, semana que vem, isso aqui caia. Mas a gente tem que ficar ligado e atualizado por isso. Você tem que estar nesse canal pra você saber o que tá rolando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar dois vídeos aqui pra você que eu recomendo que você assista. Eu tenho esse vídeo aqui que eu falo sobre aquecimento de chip. É interessante. Você precisa ficar ligado nisso. E eu tenho esse vídeo aqui que eu falo sobre o meu grupo de aquecimento de chip. Que pode ser interessante pra você entrar também porque facilita a sua vida e melhora a forma que você aquece. Então, fica a recomendação pra você e eu te espero amanhã no nosso novo vídeo.